e aí galerinha beleza o vídeo vai ser de pescaria era um vídeo diferente hoje eu vim mostrar para vocês e ensinar vocês e como fazer esse modelo de isca aqui galera um gig de pena assim de fazer inventei mais uma amiga e o resultado nos peixinhos no final do vídeo eu vou mostrar que vocês vejam aqui galera ele em ação aí esse tem um desse no tucunaré se pegar um tucunaré vou mostrar aí o material que precisei para vocês fazerem beleza vocês vão precisar de uns pedaços de corda da cor que vocês preferirem eu fiz aí de várias cores uma tesoura um anzol desse modelo aí o quanto vocês querem fazer um chumbo que vai na ponta do anzol aí para fazer o peso aí para o arremesso e simular a cabeça do peixinho também uma cola instantânea um adesivo instantâneo que cola papel tudo quanto é trem aí beleza aqui tá umas tirinhas de corda já aí que eu tirei aí que eu vou querer fazer a cor do rio dois alicates para amassar o anzol e a linha de costura para enrolar a corda beleza então é só isso aí vou mostrar para vocês aí na prática e como fazer aí beleza fica mais ou menos assim se a gente caprichar mais fica mais bacana isso que eu coloquei um olhinho nele tinha umas iscas velhas que eu não usar inclusive tem dois aqui ó colocar mais um mas sem um olho aí já funciona galera testei de um tucunaré aí pegou bacana beleza então vou mostrar para vocês aí como é que faz ele beleza e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto